Acabou de chegar um pacote aqui, o que será que é, hein? Vamos ver, eu tô ansioso pra ver, eu sei que é peça, né? Porque algumas que eu comprei aí, mas eu sei qual é. Vamos ver? Vem aí comigo. Tá aqui, o que será que é, hein? Bom, o que será que é, hein? São esses dois pacotes aqui, eu vou abrir e a gente vai descobrir o que tem aqui dentro. Isso aqui dava pra saber pelo barulho, ó. É o meu jogo de ferramentas, olha só. Que legal, ó. Vem até com uma mensagem aqui, ó. Bem legal, hein? Eles têm até um telefone de suporte. Ah, eles mandaram um brindezinho, ó. Um cheirinho de carro. Legal, né? Tem aqui o Instagram deles, o WhatsApp. Muito legal. Agora vamos ver o que mais tem aqui dentro. Vem aqui bem embaladinho, não vou nem desembalar, que é um negócio de descer o estepe, né? Isso aqui é uma nivela pra descer o estepe. Podia ter um que fosse com um motorzinho, né? Pra descer o negócio. Você aperta um botão, ele desce. Ó, chave Allen e uma chave de fenda. E a chave de roda. Obviamente, né? Daria pra comprar esses produtos todos separados. Mas aqui no kit, fica muito mais legal, né? Inclusive, falta só um detalhe aqui que eu vou fazer. Isso aqui, quem acompanha no canal Brasília Aquarela já viu. São duas fitas de velcro. Então, o que eu vou fazer? Vou colar velcro aqui. E vou colar lá dentro do carro. Pra quê? Pra eu colocar esse estojinho apoiado no carpete do carro. E aí, ela não vai ficar balançando. E vai ficar bem legal aí, a parte de barulho. Isso aqui é muito legal, velho. Velcro. Aí, galera. Não ficou perfeito, não. Mas ficou bom. Aí, agora é só colocar essa outra face aqui do velcro. Lá dentro do carro. Bom, vou ver se eu coloco ele bem aqui, assim, ó. Ih, caralho, ó. Só de apoiar aqui, ele já... Ih, ó. Nossa. Eu acho que não vou precisar nem da segunda parte do velcro. Parece que o velcro é mais forte até do que a cola. Porque a cola ainda não secou, né? Acho que eu nem vou precisar. E vamos ver se eu ponho um pedaço de velcro nesse aqui também. Apesar de ele não estar fazendo barulho, né? Mas acho que a posição ideal dele é aqui mesmo, nesse cantinho, ó. Olha só. Não precisa nem colocar o velcro. Ele já prende aqui naturalmente, ó. Que maravilha, hein? E aí, eu vou pôr um velcro aqui. E colo esse aqui ali do outro lado. O triângulo que eu já tinha. Nossa, aqui ficou muito legal, ó. Coloquei desse lado aqui, que é mais liso, ó. Teria opção de cor desse. Mas desse lado, como tem as coisinhas escritas, né? Desse lado aqui ficou meio melhor. Colocá-lo aí, aqui do outro lado, né? Então, ó. Lá do outro lado já tá. A caixa de ferramentas que eu comprei agora. E aqui fica o meu triângulo. Olha. Tô orgulhoso desse meu trabalhinho que eu fiz aqui. E olha que eu tô ansioso mesmo pra ver o que que vem naquela outra caixa. Que se for o que eu tô pensando, eu vou ficar muito feliz. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON